Oi pessoal Olha pessoal como é que tá aqui já quase abrindo Tá escuro porque ela é escura mesmo Essa aqui é a Catleia Bruno Bruno Quase abrindo, vai ser 5 botões Como ela é escura, ela é aveludada Pronto pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo É mais ou menos como se fosse a continuação daquele que eu postei antes Antes desse É assim, falando sobre alguns cuidados que você deve ter Para você não perder sua orquídea Vou caminhar um pouquinho aqui por dentro E vou falando assim de alguns cuidados que se você tiver Você não vai perder sua orquídea É mais assim, é dica pra iniciante Olha pessoal, a primeira dica que eu acho que é mais importante de todas Que é o excesso de água Porque assim, você tem que tomar muito cuidado com o excesso de água Para não apodrecer a raiz Porque a base da orquídea, a parte forte da orquídea é a raiz Porque se a raiz estiver fraca Apodrecer Fica complicado A orquídea desidrata E pode chegar até o ponto de morrer E também pessoal, outra coisa muito importante é o substrato Tipo, se uma orquídea é epífita Ela não pode ser plantada na terra E se ela é terrestre, ela não pode ser plantada assim Com substrato, tem que ver né Assim, a orquídea que você tem Para você plantar no substrato certo E também tem a questão da adubação Porque às vezes quando a gente está começando A gente fica assim meio sem entender nada Todo tipo de adubo que alguém fala Que está usando, que é bom A gente começa a usar também E usa um ou usa o outro E termina intoxicando a planta e matando E também tem a questão da drenagem Tem gente que não sabe Mas quando a gente vai plantar uma orquídea num vaso É importante que a gente faça a drenagem Ou com pedra brita, ou com isopor Ou com argila expandida Com alguma coisa que tenha uma drenagem boa Para não ficar acumulando água nas raízes E também pessoal, outra coisa muito importante É o sol A orquídea não suporta ser cultivada sol pleno Com exceção de algumas Tem algumas que tipo O epidendro Aquela orquídea que chama Orquídea bambu Não sei agora, lembrei o nome dela Tem também aquela grapete Elas suportam sol Mas é pouquíssimas E também tem Tipo a falta de ventilação Você coloca a sua orquídea no canto abafado Tipo dentro de casa É que ela não tenha Não pegue a ventilação Não pegue claridade É na certeza que ela vai Que ela não vai para frente Que ela vai morrer E tem também pessoal Tipo quando você compra uma orquídea Em supermercado Às vezes no floriculturo Até mesmo no meio orquidário Ela vem plantada com esfagno Se você não tirar do esfagno A chance de você perder ela é muito Porque o esfagno demora muito a secar Muita gente não sabe disso Aí molha Fica encharcado Aí ali apodrece a raiz E apodrecer a raiz Pronto, já era Porque aí a orquídea sem raiz É complicado Porque ela desidrata E chega até o ponto de morrer E uma curiosidade pessoal Não sei Acredito que bastante gente saiba Mas assim Os iniciantes não É 98% dos nutrientes Que a planta absorve É pela raiz E apenas 2% é pela folha Então tem que ficar atento Porque a base da orquídea É a raiz Se ela tiver ruim de raiz Fica complicado Então pessoal É mais assim Esse vídeo é para Para quem está começando Pronto pessoal Só reforçando É Para os iniciantes Né Assim O O que pode matar a sua orquídea Se comprou uma orquídea O que pode matar ela O excesso de água Substrato velho ou errado Excesso de adubo É Plantar sem Sem fazer a drenagem É A falta de ventilação A falta de claridade E um exemplo Você comprar ela Plantada no esfadno E você deixar Isso pode matar a sua orquídea É assim pessoal Essas Essas Assim Eu descobri isso assim Aos poucos Né Porque a gente vai perdendo A gente perde muita planta Quando está começando Aí a gente vai vendo E vai tirando assim Como experiência Né Eu resolvi montar Notei aqui num papelzinho Resolvi montar essas perguntinhas Para tirar dúvidas Porque sempre tem algumas pessoas Perguntando E para falar assim Né Que se tiver esses cuidados Dificilmente você vai perder Sua orquídea Então qualquer coisa pessoal Se ficou alguma dúvida Aí vocês Perguntam Que eu respondo Até o próximo pessoal Tchau